e galera o assunto hoje é o seguinte é mapa novo no rebaixada elite brasil tá é uma coisa que muita gente aí pede mais ou menos aí uns 80% do jogador pede para ter no rebe é o mapa novo né o mapa diferenciado que a galera que vem ficaria top né eu serve investir no mapa novo por rebe ou até mesmo não colocasse um mapa novo né dessa aumentada nesse mapa aqui né colocasse uma um um pouco maior ela vai colocar uma rua diferente é muito massa nesse mapa com um aumento ele tem uma parte nova e diferenciado e arrendei bastante muitas ideias galera dá uma ideia para ter um mapa né com a estrada de chão eu vou ter uma roça outros também pede um mapa com a rodovia né para nós ficar o carro na rodovia deixar o carro na br né ficaria top dessas ideias só de dia top é outras pessoas também pede para ter aumento na favela tá colocar uma favela maior no jogo é muita ideia de mapa né que o pessoal dá aqui para o jogo cara as ideias top que certeza cara o mapinha novo aqui velho ia bater certo né até mesmo um aumento de mapa né nesse momento Zinho ali já era né mas lembrando vou colocar um aumento de de mapa aqui o jogo vai aumentar um pouquinho tamanho né tem muita gente também reclamando é da questão do tamanho do jogo né vendo que o jogo tá muito grande e falar para você abrir mais o tamanho do nível do jogo então melhoria vem para o jogo no futuro né e esse ano deve chegar muita coisa nova quem sabe esse ano aí né velho 2023 não vem aumentos de mapa né parece que o mapa de uma expandida nessa parte aqui a pessoa tem uma nova parte nessa coisa aqui ó vim uma nova rua né velho ficaria da hora cara sei lá vem esse um tá pração na top né uma praça diferenciadona seria massa né uma pração na chave de enquadro pode ter certeza que vai ter reformulação em alguns comércios esse ano tá pode ser que vem acumulação no posto no hospital aí no shopping né ninguém sabe ou até mesmo se viesse uma acumulação na favela né sei lá mudar a pegada da favela a pegada da favela aí é top eu acho que você deveria focar mais em questão de mudar o mapa né já tem o que tem quase três anos e não teve um aumento de mapa né cara deve ter uns dois dois anos e meio por aí que teve um aumento no mapa chama como eu falei no vídeo anterior esse mapa aqui eu não vejo ele saindo do rebe para falar assim havia um mapa novo por rebe eu vejo ele sendo aumentado tá ele tá ele tá com alguma parte diferente aí uma formulaçãozinha nele mesmo né aumentar o tamanho e tudo mais reformulação teve recente e foi morreu tudo no mapa tá formulou tudo cara casa e textura do asfalto e tudo mais pode ser que vem agora um aumento de futuras atualizações agora em 2023 o cego não puxou nenhum spoiler ainda falando sobre a que vai vir de novo nas próximas atualizações certamente um trabalhando em off né e aí eu vou contar um spoiler pronto não é só mesmo não esperar chegar aqui no jogo eita que porrada eu vou selecionar aqui uma nave diferente vou achar que você não escolhe de mapa moro aí já já estamos de volta para vocês deixa o like então aí ótimo domingo para vocês hoje um final de domingão naquele modelo esse mapa aqui galera era um mapa do elite motovlog tava sendo feito dá um liga aí ó aqui ó porque o elite motovlog usava o mesmo mapa do rebe tá aí o sebe fez um mapa focado é só para o jogo de moto tá um mapa totalmente diferente desse é até maior ainda mais diferenciado cara que lá tem mais mais diferenciado da mais de forma as palavras mais casa com piscina tem umas que é sete casa com piscina os comércio é diferente tá olha só aqui ó aqui vem com um estacionamento zinho né uma pracinha ali ó olha só aí ó esse aqui é a casa com piscina lá do elite motovlog tá dá uma atenção essa foto aqui foi que não serve dar fazendo é o novo mapa para colocar lá no jogo tá no elite motovlog e o elite motovlog mano já fechou aí dois anos sem ter atualização da cara fechou dois anos sem ter atualização no no elite motovlog esse ano né outro ano não serve não falou nada dele né então esse ano pode ser que venha novas motos do jogo até mesmo alguma reformulação seria a hora que viesse moto da polícia né não serve conseguir se fazer aquele jogo online cara é ficar muito da hora hein olha só aí ó votação o próximo mapa esse negócio de votação que ele fez o próximo mapa foi do jogo de corrida tá do elite x straight restas que é seu nome do jogo de corrida do sério ó dá uma atenção aí ó muito massa né então mapinha novo aqui no rebe né é uma coisa que muita gente quer mas pode ser que não venha esse negócio de mapa novo né pode ser que vem um aumento de mapa mas continuar o mesmo mapa do rebe ele tem só um aumento né com nova uma nova rua não sei nova construção agora eu não vejo aquele mapa do rebe saindo para falar assim vai entrar um mapa diferente né lógico pode ser que venha mas pode ser que não venha eu na minha opinião eu vejo tendo um aumento tá aumentar mais o mapa não tirar aquele mapa lá para colocar outro novo né diferente eu vejo que tem um aumento de mapa tá ligado vamos dar mais um pouquinho aqui no mapa vocês viram lá mais ou menos como é que ia ser se viesse um aumento de mapa né ou até mesmo mapa novo aqui por rebe você comenta na sua opinião aí se você acha que na sua opinião vai vir um mapa novo no futuro ou serve vai manter esse mapa e fazer estão aumento tá minha opinião eu acho que você vai fazer o seguinte não é mais para frente né pessoal consegui começar a pedir muito né ele fazer um aumento mais um aumento mais do mapa né manter esse mapa cara que esse mapa aqui é a cara do rebe é raizão é top então na minha opinião eu vejo tendo um aumento tá de mapa fazer uma rua nova sei lá uma estrada de chão né uma roça não sei bateria certa hein vamos dar um rolê aqui de oito né e oito ver a amarela tem uma gema de o ovo e essa fica abaixo também ué vamos dar um rolê aqui subindo a favela a favela a favela teve também aumento é não teve favela nova teve um aumento cara a favela era bem petiti cara só era duas ruas favela aí teve um aumentosão top na favela se liga só a favela era só um pedacinho aqui ó aí teve essa parte lá do fundo né teve um aumento nela formulação e a extensão ó e não subir aqui a quebrada a favela vou mostrar mais ou menos até onde era a favela tá se eu lembro ainda né se eu lembro a favela cara não tinha essa parte aqui não tá não tem essa rua aqui não se ligou não não tem essa parte teve um aumento né aí colocou essa rua aqui na favela nas antigas não tem essa parte da favela ó e se não me engano que vinha só até aqui ó e era vinha só até aqui a favela se ligou aí vem duas ruas na favela aí pode ser que tem um mapa também é isso aí aumentar um pouquinho de tamanho e colocar duas ruas novas no mapa cara tá doido fica muito grande né duas ruas novas para fazer muita construção ela fazer muita coisa mesmo né então para aguardar esse ano aí ver se não sai alguma atualização surpresa né para vir mais novo mapa e tudo mais não sei minha opinião pode ser que aqui na próxima atualização vem a poste do cérebro aí você está ligado todo o carro que ele tem na vida real tem aqui no jogo o cérebro contra uma posteira na poste opa 911 carreira s tá pretona então de costume né de lei todo carro que o cérebro tem na vida real vem aqui para o jogo então pode ser que aqui não sair essa atualização de nada de fazer tirar as coisas de natal tá ligado vinho novo carro que a poste né e pode ter certeza vinte e nova coisa diferente para só aguardar assim consegue postar algum spoiler uma novidade se está ligado né no vídeo sair em primeira mão para você deixa o like aí no vídeo também morou o novo no canal se inscreva aí deixa o like também dá uma força do jogo o carro baixo tá tem um elite clássico brasil também aproveita o final de semana aí na jogadinha lá já foi morou falou valeu fui